vou gravar para vocês aqui o bairro Shell, o bairro de Linhares Colômbia, o bairro Shell hoje domingo é tudo parado, hoje 27 de 3 de 2022, domingo, vou gravar para vocês aqui o bairro Shell, o bairro de Linhares, o bairro Shell e pois o bairro do Tô gravando aqui o bairro Shell, aqui em Linhares, pra vocês conhecerem mais um pouquinho de Linhares, aqui o bairro Shell em Linhares Profissões Um bairro chão, um bairro até pequeno, não é um bairro grande não. Um bairro chão, um bairro chão, um bairro chão. Vamos lá. Aqui é a avenida mais principal do bairro Shell. Aqui é a avenida mais principal do bairro Shell. Aqui é o 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 bairroция. Aqui é o bairro Shell. Aqui é o bairro McDonald's. Aqui é o bairro rhabro eles. Aqui é o bairro effector. Aqui é mais uma rua Pessoal, não faz gel Lugazinho muito bom Lugazinho muito bom Lugazinho muito bom Lugazinho muito bom Quem não conhece Linhares Não conhece o bairro Shell Tá aí mais um vídeo pra vocês Aqui do bairro Shell Linhares Mais uma vez mostrando para o ônibus Aqui do meu lado direito E a pracinha do bairro Shell Até a próxima Fui Tudo de bom pra vocês